Olá meus amigos como nós estamos em agosto época de poda de ramificação esse é o pitecolóbio é Dulce eu já apresentei para vocês vários tipos de pitecolóbio tortum o do mozo ou do moço e eu vou apresentar também o próximo pitecolóbio é o mexicano do seu Dulce eu ganhei uma mudinha e dessa mãe aqui da Denise lá de Belange Obrigado Denise e como que essa planta já está com uma estrutura de galho muito boa já estou agora fazendo uma pose de ramificação para estimular as bifcações tá bom então eu vou podar depois eu vou mostrar para vocês como é que ficou vamos lá eu já estou na terceira ou quarta bifcação e agora vou fazer mais uma poda é deixando uma bifcação e cada vez que a planta bifuca o espaço de uma bifcação para outra vão diminuindo essa aqui é uma poda mais mas é não é a poda definitiva é uma poda mais mas é para desparte mesmo depois com muito cuidado tem que olhar me localizar a gema tem que localizar as gemas para saber onde vai para chegar então tá aí é o pitecolóbio Dulce uma planta que legal tem um nebalho muito bom foi cortado importante uma planta é muito legal eu vou estar mostrando para vocês é futuras modificações aí tá joia valeu E aí